Vai Procurar a Outra Vai Fingir de Mentirosa Porque O Mundo É Mesmo Assim Quando Estiver Bem Distante Tu Hás Lembrar E Chorar Por Me Te Dei Carinho E Amor Sincero Tirei-te A Lama E Te Dei Um Lar Por Recompensa Do Que Te Fim Puseste Ovo Em Meu Lugar Quando Arrependeis Na Falsidade Dos Eros Teis Não Me Procures Mais O Teu Amor Para Me Morrer Deve Ser Castigada Pois Não Cumpriste O Que Prometeis Eu Sofri Mas Estou Conformado E Me Esqueças Pelo Amor E Me Esqueças Pelo Amor De Deus Te Dei Carinho E Amor Sincero Tirei-te A Lama E Te Dei Um Lar Por Recompensa Do Que Te Dei Um Lar E 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 Te Dei Um Lar Obrigado.